Música Aconteceu nesta segunda-feira uma reunião entre o governo do estado com o prefeito de Charqueadas, Davi Gilmar de Abreu Souza e outros representantes da região carbonífera. Eles foram recebidos pelo titular do gabinete dos prefeitos e relações federativas, Jorge Branco, que garantiu a continuidade do polo naval do Jacuí e explicou as medidas que o estado está tomando para fortalecer a empresa Metasa e garantir os direitos dos trabalhadores. Tomamos uma série de medidas no sentido de fortalecer a outra empresa do polo naval de Charqueadas, liberação da licença de instalação para a construção do cais, um apoio técnico e político para novos clientes, de tal forma que o polo naval hoje é uma realidade e vai continuar sendo uma realidade o polo naval do Jacuí. Música